E me abordou de uma forma, assim, muito abrupta e direta, dizendo, olha, prefeito, vi aqui que o seu ofício aqui está pedindo a escola mesmo, de 12 salas, né? Essa escola aí deve custar uns 7 milhões o recurso para ser liberado. Mas é o seguinte, eu preciso de 15 mil na minha mão hoje. Você faz aqui uma transferência para a minha conta, porque esse negócio aqui, para depois, isso não cola comigo, não. Porque vocês políticos são um bando de malandos que não têm palavras? Se não pegar antes, depois não paga ninguém. Aquilo me deu ânsia de vômito, de ver uma situação daquela naquele momento. Eu disse a ele, pastor, o que o senhor está me dizendo aqui? Primeiro, eu fiquei sem chão, sem lugar, sem maneira de me comportar. do lado da minha esposa, na frente do pastor Gilmar, que permaneceu em silêncio. Eu falei, eu não tenho... Olha, isso corrigindo, né? Onde foi a primeira pergunta. Ele falou, olha, é 15 mil porque você está com o pastor Gilmar. Porque dos outros ali, eu cobrei, foi 30, 40 mil. Então, onde que veio a história do desconto foi essa daí? Eu vou comprar você 15 mil porque está com o pastor Gilmar, porque os outros...